Obrigado. E a senhora aí? Dois quilos. E o três? Agora não é por quilo mais, agora é por metro. Novo regime. Ei, mas justo na porta de mil açougues cê vem me vender isso? Vai trabalhar! Ei, você aí, vai embora daqui com essa porcaria! Vem, vem... O que é isso, pai? Tem licença de negociar? Não tenho, daí. Daí que eu vou chamar o fiscal. Vai, até o fiscal chegar já estamos em casa. É. Vamos, Dudu. Tem de porco? Tem. Quanto custa? Duzentos cruzeiro. Este preço é caro, mulher. Por duzentos ela compra um porco. Pra que ela quer outro se ela já tem um em casa? Dá dois quilos. Agora não é por quilo, é por metro. Mas é de porco mesmo? É, de porco. Só que de vez em quando ela faz muuuu. O, Dudu, vai marcando aí que esse aqui é fiato. O que eu tô fazendo aqui? Tô brincando? Obrigado. E a senhora aí? Dois quilos. E o três? Agora não é por quilo mais. Agora é por metro. Novo regime. E aí? Ei, mas justo na porta de mil açósques você vem me vender isso? Vai trabalhar. Ei, você aí, vai embora daqui com essa porcaria! Vai, vem, vem. Que isso, pai? Tem licença de negociar? Não tenho, dá aí. Daí que eu vou chamar o fiscal. Vai, até o fiscal chegar já estamos em casa. É. Vamos, Dudu. Vamos lá outro. Eu quero dar a esquerda de lingüesco. Agora não é aquilo mais, tem dois metros aí. Dá dois quilos pra mim de lingüesco. Dois metros, moda nova. Tu tem lingüesco de porco? De porco não, tem de gente assiada. Tu me dá dois quilos. Gustavo! Coma, Ernesto mandou entregar a roupa e mandou dizer assim que a saia fica pronta a semana que vem. Não faz mal, fica pro casamento do Toninho. Tá bom. Coma, vem pra pegar o café. Então, prepara a tristica que eu vou buscar dois amigos. Onde já se viu lingüesco nesse preço? A carne não está tão cara assim. Eu não posso pagar esse preço. Você não pode? Toma. Vai, vai matar a sua fome. Seu macriado! Não preciso de mola. Por que você não pregou a mão na cara dele? Prega a mão. Todo dia acontece a mesma coisa. Você devia ter tregado a mão nele. Vamos tomar um café. O que você está fazendo aqui? Vim na casa da comada entregar umas roupas pra ela. Vamos tomar um café, que eu de casa estava frio mesmo. Vamos tomar um café, vai. O que você está fazendo aqui? Rimichero! Ô Rimichero! particular? Tem telefone aí? Vai cair telefone! Nem água não tem! Na casa da Vitina, Horizon 35. Enxuma a rádio e patrulha depois... Vai dixiá, vai dixiá! Meus amigos, não é por causa do prejuízo, mas é que eu sou um chefe de família e nós precisamos moralizar. Hoje, minha gente, eu tive um prejuízo de mais de 40 mil cruzeiros. Quem é que vai comprar essa linguiça agora jogada no chão? Se fizer mais volta, nós compremos suja mesmo. Eu compro dois quilos. Eu compro três. Eu compro quatro quilos. O que foi que houve? O seu guarda sempre me roubar linguiça, mas desta vez o ladrão não cortou. E com um pouquinho de inteligência, nós podemos pegar ele. Fica tomando conta aqui com o bobeiro e guarda. E aí, elesankham! Ele não tem culpa, nós precisamos procurar o dono. O dono está aqui. É um absurdo, invadindo a propriedade alheia. É por isso que eu não gosto de ficar sozinha, Lourenço. O que houve? O seu cachorro roubou tudo a mercadoria do meu amigo, é? Este senhor? O senhor quer ter vontade de ir até local? Vamos, vamos para isso. Vamos lá, vamos lá, vai. Moço! O que aconteceu? Não foi nada, o cachorro que estava com fome. Eu quero saber, seu guarda, quem é que vai pagar o meu prejuízo? Nós não pagamos, não temos nada com isso. Como não tem nada com isso? Se a senhora desse comida para o seu cachorro, estava livre dele vir roubar a mercadoria dos outros. O senhor está me ofendendo, eu não admito que o senhor fale assim comigo. Não grite assim com a minha senhora, se não lhe parto a cara, eu te mando para o cemitério, viu? Primeiro você paga o que me deve, depois você pode mandar o próprio... Calma, calma, calma. Vamos renovar isso aqui na delegacia. Junto com ela, não vou. Vai lá, junto. Sobe aqui. O senhor está uma beleza hoje? Eu já levei toda a minha roupa. Eu vou ficar aqui esperando o gays. E vai. Não é, mas o seu marido foi preso. Mas o que você disse da mãe é besteira? Com o filho. Meu filho. E o Maria, o que foi que aconteceu? Seu Gustavo, foi preso. Mas o que ele fez? Dudu. O que foi, meu filho? O que aconteceu? Não, não houve nada, mãe. Não foi nada. Mas como nada? Onde está seu pai? Na delegacia. Na delegacia. Não aconteceu nada. Ó, pra cima de mim. A senhora vai comigo? Claro que vou. Então vou trocar. Sim, sim. Acho melhor não ir, mãe. Se não vai ela tirar o marido da cadeia, quem é que vai? Ah, eu não vou. Que grande novidade. Te conheço bem, eu. E vai a gente esperar pelos filhos. Deus é que tem que ajudar nós. Acho bom você não parar com o seu irmão. O que será que ele fez? Vai ver que ele vendeu 90 centímetros por um metro. Vamos. Eu vou até a delegacia. Mas, por favor, não esparrame pros outros, porque fica muito feio. Senhora, aqui eu vou buscar um táxi pra senhora. Com o espaço de tataruga até o senhor chegar no ponto do táxi, o Gustavo já foi condenado. Vamos buscar o táxi pra senhora. Vamos lá, pessoal. Mas, Jesus, o que aconteceu? Um homem tão trabalhador e... Não foi nada, não. O delegado convidou ele pra tomar parte numa inauguração. Não quero até baixo comigo, ouviu? A senhora não pode ir sozinha, dona Carmela. Eu não vou sozinha. Eu vou com Deus. Com nós também. Com nós também. Vá, mãe, já chamei o carro. Vamos depressa, vamos. Vamos depressa, vamos. Entra logo, mãeê, vai. O que é isso aí? Estão pensando que cheguei caminhão pra levar toda essa gente? Dala essa burra que nós estamos com pressa. Diga a sua irmã pra olhar o meu arroz que eu deixei no fogo. Tá certo, dona Carmela? Pode deixar que eu falo, viu? A próxima ocorrência. Bem-vinda, senhora. Gostou... Qual é o caso? O caso é o seguinte, doutor. Esse palmeirense, quando soube que eu era São Paulino, que nem o senhor, mandou um cachorro ensinado dele roubar a minha mercadoria. Resultado, cinco micro zero de prejuízo. Palmeirense, eu nunca ouvi, nem o conheço, doutor, nem o conheço. Vamos calar a boca. É, e calar a boca, porque aqui só quem pode gritar é São Paulino, né? Que nem eu e o doutor aí. Exato, e você calar a boca também. Não, aí o senhor tá certo. Fala, senhor. Quando chegamos, encontramos uns cem metros de linguiça desenrolados no meio da rua. Seguimos a mercadoria até a casa desse senhor e encontramos enroladas em cachorro. Então, e nós estamos no tempo de enrolar cachorro com linguiça? Claro que não. Então. Mas evidentemente quem roubou a linguiça foi o cachorro, né? Ah, Biduzão. Então, tá na cara. Tá na cara? Claro. E o que o senhor acha que nós devemos fazer? Ué, quem que roubou a linguiça? Foi o cachorro. E quem que nós devemos prender? O dono do cachorro. Então. Eu não sei o que esse bobão tá fazendo aqui que já não prendeu esse homem. Que é isso? O que é isso? Não, desculpa o bobão. Saiu assim, sabe como é? Mas eu não tô aconselhando nem nada. Mas eu acho que já devia estar em cana há muito tempo, né, doutor? A senhora despede, eu vou avisá-lo. Deixa, doutor. Doutor, por favor, esse homem tá inocente, doutor. Por Jesus, não prenda o meu marido. Ele mesmo foi culpado. Por favor, meu raio, que tá parta. Vai pra lá, baiana. Deixa o ele, eu te peço. Povereto. Doutor, não prenda esse homem, por favor, doutor. Esse homem é inocente, doutor. Pelo amor de Deus, solta esse homem. Ah, gente. Com tanto cabra na peste solto por aí, vem lá prender o inocente. Fica quieta aí, portuguesa. Mas o que é isso? Não vai acontecer nada. Ele só veio aqui para prestar esclarecimentos, entenderam? Levantem-se, por favor, levantem-se. Podem ir embora. Sem ele, nós não vamos, doutor. Ah, não, hein? Então pode ir embora todo mundo, pronto. Quer dizer que ele não tá preso, doutor? Claro que não. Mas de verdade é mesmo? Verdade. Quem paga? Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Olha essa pouca. Doutor, e o prejuízo, quem paga? Quanto é o prejuízo? Eu não sei, doutor. A gente precisa ir lá pra medir na casa dele, né? É melhor terminar isso de uma vez. Eu tenho mais o que fazer, doutor. Eu preciso ir embora. Mas o senhor não pode calcular mais ou menos? Eu posso calcular mais ou menos, mas eu acho que deve dar uns dois quarteirões. Que dois quarteirões? Como não? Eu acho até que deve dar muito mais. Um momento. Eu aconselho os dois a entrarem num acordo. Senão, eu sou obrigado a abrir inquérito. Nada de inquérito. Quanto é que o senhor quer para terminar com esse assunto de uma vez? Quarenta mil cruzeiros. Leva dois mil cruzeiros e não fala mais nisso, hein? Tá bom, sim? Tá, a diferença também não é muita, né? Tá bem, então vai todo mundo. Vai todo mundo pra casa, com a graça de Deus. Vai, vai. Deus e qual? Graças, 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 graças. Muito obrigada. Obrigada. É de manhã vou trabalhar.